Campanha para manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site Meus queridos irmãos, que saudade Que saudade que eu estou de vocês Mas agora nós vamos fazer uma pausa Para lermos um pedacinho do nosso livro de cabeceira Que é o Evangelho Abrimos no capítulo 11 Amar o próximo como a si mesmo E aí vem a parábola Deve-se expor a vida por um malfeitor? Achava-se em perigo de morte um homem Para o salvar, tem um outro que expor a vida Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor E que se escapar, poderá cometer novos crimes Deve, não obstante, o segundo Arriscar-se para o salvar? Meus queridos irmãos, a vida é um grande prêmio É um grande benefício É uma grande oportunidade Para nós aprendermos Sim, para nós aprendermos A conviver com o nosso semelhante E outros E outros mais Nós viemos aqui Para este plano Para aprender Três coisas Modificar Nossos pensamentos Nossos sentimentos E nossas atitudes Mas Não lembramos Disso Quando nascemos Tudo Parece novidade Mas não é Já vivemos aqui Milhares e milhares de vezes E agora estamos em mais uma oportunidade E ainda Não aprendemos A lição do amor Ah, do amor Tudo Tudo, meus irmãos Envolve amor Mas nós temos Esses Esses três preceitos Que nos Que pensar Modificar Os nossos Sentimentos Pensamentos E atitudes Isto Quer dizer Reforma íntima Reforma íntima Nós estamos aqui Falamos Falamos Lemos Lemos bastante Sobre reforma íntima Mas o que é A reforma íntima É a mudança É a mudança De pensamentos De sentimentos E de atitudes Fazendo isso Nós olhamos Para o nosso Irmão Que está ao nosso lado Que caminha Conosco Que erra Conosco Que acerta Conosco Mas Mas nós Julgamos Ah, julgamos E um Um dos Mandamentos Que Deus Deixou Através do seu Filho Jesus É não julgar Não julgar Mesmo Primeiro lugar Devemos Então Olhar Para dentro De nós Antes de julgar O nosso irmão Olhar Para dentro De nós E ver Se nós já Aplicamos Esses três Conceitos Eliminar Pensamentos Sentimentos E atitudes Então Temos que Pensar nisso Por que julgar Com a mesma Arma Que estamos julgando O nosso semelhante Seremos julgados Ah, seremos Por que então Querer Colocar Colocar Para os outros Uma responsabilidade Que é nossa Cada um Meus irmãos Cada um Vai responder Pelos seus atos Pelos seus pensamentos E pelos seus sentimentos Não vamos poder Olhar Para o outro Olhar Para o outro Lado E dizer Eu fiquei assim Por causa Do Do fulano Do beltrano Do ciclano Não É por minha Inexperiência É por minha É por falta De experiência Minha Então Eu estou aqui Estamos aqui Para aprender A confiar Confiar em Deus Confiar em Jesus Nos mentores espirituais E também Confiar em nós mesmos Mas nós não fazemos Nem fazemos isso E quantas vezes Teremos que vir ainda aqui Para aprender Essa lição do amor Do perdão Ah, meus irmãos O perdão Nós falamos Lemos Comentamos Sobre o perdão Mas não fazemos Então precisaríamos E precisaremos Voltar aqui Tantas e tantas vezes Para aprender Já viemos aqui Há mais de dois mil anos Nós estávamos Lá na época do Cristo Até antes dele Estávamos aqui Já nos falavam Que viria Alguém Que viria Um enviado Para nos ensinar Coisas Que nós levaríamos Para nossa vida toda E ele veio Foi Jesus E nós Não o reconhecemos Nós o maltratamos Crucificamos Mas até hoje Ele nos deixou Lições Maravilhosas E nós ainda Mesmo hoje Com todo o conhecimento Que nós já temos Da doutrina Não fazemos Por isso Irmãos Esta Situação De agora Esta Pandemia Ela Já aconteceu Milhares de vezes Anteriormente Sempre Era para nós Para nos acordar Para o amor E nós Não entendemos Agora Veio novamente Ela está aí Ela já foi Prevista Ela já Ela já Foi dita Muito antes De nós Nascermos E agora Estamos passando Por esta fase Então Precisamos Acordar Acordar Meus irmãos Não devemos Ficar Dormindo O sono Da inconsequência E da Incoerência Temos que abrir Nossos olhos Abrir nosso coração Todos os dias Fazer o exame Interior E ver Onde estamos O que já Aprendemos E o que estamos Fazendo Do aprendizado Que temos O que nós Devemos Fazer De agora em diante Qualquer dia Nós não vamos Mais estar aqui Vamos ter passado Para o outro Lado da vida E aí Nós vamos Prestar contas Porque É normal E é necessário Fazer isso Então Vamos dizer Para nós Todos os dias Seja feita Senhor A tua vontade Não a minha E o que é Que eu Que eu Ainda estou errando Vamos Vamos nos examinar Profundamente Antes de olhar Para os outros Para os lados E julgar E condenar E nos justificar Ah como nos Justificamos Sempre Sempre nos justificamos Mas aos outros Não fazemos isso Não Julgamos Então Pensemos nisso A vida É maravilhosa E nós somos Uma experiência Na arte De viver Nós aqui Irmãos Estamos Existindo Quer dizer Aprendendo A viver Nós formamos Famílias Que já estavam Predestinadas Nós formamos Uma Um trabalho Ou exercemos Um trabalho Que já estava Predestinado Tudo Tudo Meus irmãos Estava Presisto Para que nós Aqui Estivéssemos Mais uma vez E acordássemos Não Não julgássemos Ninguém Nem nada E sim Olhássemos Para dentro De nós E nos julgássemos O que Que eu estou Fazendo aqui Para onde vou E o que Eu E o que é Que eu já Faço Com aquilo Que eu já Aprendi Irmãos Queridos Amados Pensemos Sempre nisso Olhemos o sol O dia Que O dia Que nasce Por que Por que Ao acordarmos Já estamos Assim Pensando E Hoje Hoje É mais Um dia Hoje Eu tenho Isso Tenho Aquilo Tenho Aquilo Outro Tenho Aquilo Outro Para fazer Por que Não dizermos Assim Senhor O que Que tu Queres Que eu Faça Em Que Eu Posso Ajudar Quem Passa Por mim Quem Convive Comigo Quem É Meu Chefe Quem É Meu Colega O que Que Eu Posso Fazer Nós Podemos Fazer Dizemos Assim Eu Não Posso Eu Não Consigo Eu Não Sei Por que Não Dizemos Assim Senhor Faz Faz de Mim Um Instrumento Nas Tuas Mãos E Aí Nós Vamos Então Passar Por Alguém Na Rua Ou Chegar No Nosso Trabalho Na Nossa Casa Para O Nosso Chefe E Vamos Sorrir Nós Não Sorrimos Nós Só Sabemos Reclamar Então Vamos Sorrir Mais Dizer Vai Com Deus Que Deus Te Abençoe Que Deus Te Proteja Nos Lembrarmos De Deus Meus Irmãos Sempre 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 O Que Ele Quer O Que Deus Quer De Nós É Que Nós Acordemos Para O Amor Que Nós Aprendamos A Perdoar A Servir Ser 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 Instrumento Nas Mãos Dele E Jesus Nos Abençoa Sempre Deus Também Nos Abençoa Jesus Nos Abençoa Todos Os Dias Mas Nós Só Sabemos Nos Lembrar Dele Pedindo Pedindo Por que Não Agradecermos Se É Por Amor De Deus E De Jesus Estamos Aqui Por que Não Continuarmos Com Esse Amor Não Julgarmos Julgarmos Sim A Nós Mesmos Dentro De Nós Que Nós Então Arranquemos Do nosso Interior Do nosso Coração As Mágoas As Tristezas As Angústias Os Dessabores Os Rancores E Dizendo Obrigado 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 Apesar Das Minhas Dificuldades Agradecermos Porque Tudo Como Como Dissemos Antes Já Estava Previsto E Quando Olharmos A Televisão Algum Fato Algum Ato Desairoso Vamos Olhar Para Aquelas Criaturas Envolvidas E Pensarmos Eles Estão Na Sua Trajetória Quem Sou Eu Para Julgarmos Para Julgar Quem Sou Eu Para Condenar Porque Com Uma Mão Que Nós Apontarmos Para Alguém Três Um Dedo Três Dedos Vão Se Voltar Para Nós Todos Nós Todos Estamos Neste Plano Para Resgatarmos Nossas Próprias Faltas Nós Não Acertamos Tudo Vamos Desencarnar Vamos Passar Para O Outro Lado E Vamos Ver O Que Fizemos De Certo Que Será Bônus E Vamos Ver O Que Fizemos De Errado Será Ônus Então Isso Esses Erros Que Nós Não Conseguimos Completar Vão Ser Acumulados Com aqueles Outros Que Já Temos Também E Vamos Pedir Para Voltar Ah Meus Irmãos Vamos Pedir Como Sempre Pedimos Para Voltar E Deus Como É Misericordioso Nos Concede Permite E Nos Diz Assim É Isso Que Tu Queres Então Vai E Jesus Também Nos Abençoa Não Condena Ninguém Não Condena Ninguém Nem Deus Não Condena Ninguém Mas Nós Condenamos Então Vamos Dizer Seja Feita Assim A Tua Vontade E Não A Minha Bendito Dia Bendita Chuva Bendito Sol Sol Que Nos Rodeia Bendita As Pessoas Que Estão Caminhando Junto Comigo Cada Uma Está Na Sua Trajetória Cada Uma Está No Seu No Seu Degrau De Evolução Quem Quem Sou Eu Para Dizer Que Eu Sou Melhor Do Que Eles Talvez Eu Seja Bem Pior Só Não Reconheça Então Quando Olharmos Para Alguém Em Situação De Com Dificuldade Se Não Pudermos Fazer Algo Concreto Oremos Por Ele Ou Por Ela Aquele Nosso Ato Aquele Nosso Ato De Pensamento Vai Ser Maravilhoso Para Nós E Para Aquela Pessoa A Quem Dirigimos Nosso Pensamento Vamos Dizer Todos Os Dias Bendita Vida Bendita Oportunidade Que Estou Tendo Que Meus Olhos Chorem Não Chorem De Revolta Chorem De Alegria Pela Benção Da Vida Pela Benção Da Vida Meus Irmãos Estou Tão Feliz Tão Feliz Como Vocês Não Imaginam Estou Podendo Me Comunicar Com Vocês Pelo Coração Eu Agradeço Agradeço A Deus A Grande Oportunidade Que Estamos Tendo Que Todos Aqueles Que Me Ouvirem Posso Entender Essa Minha Emoção Muito Obrigada Que Deus Abençoe A cada Um De Vocês Que assim Que seja Ó Agora Vamos Passar Para as Nossas Preces E Radiações Irmãos Vamos Unir Nossas Almas Confiantes Para Dedicar Nosso Pensamento E Sentimento Fraternos Para quem Precisa Quem Está Carente De Saúde E De Paz Convidamos Todos Os Irmãos A Manterem Seus Corações E Pensamentos Vibrando Nas Preces Que Faremos A Deus A Partir Desse Momento Em Favor Daqueles A Quem Endereçarmos Nossas Vibrações E Nosso Coração Preces Para Os Enfermos Neste Momento Abrimos Uma Corrente De Vibrações Em Benefício De Nossos Irmãos Enfermos Que Se Encontram Em Nossas Casas Hospitais Casas De Caridade E Demais Locais Onde Se Acham Passando Por Dolorosas Provações Senhor Pedimos Alívio Para Estes Irmãos Que O Teu Amor Infinito Permita Que Os Divinos Mensageiros Possam Deles Se Aproximar Suavizando Lhes O Sofrimento Senhor Se As Tuas Leis Permitirem Que Possam Recuperar A Saúde E Tenham Muita Coragem E Esperança Sob A Tua Misericórdia Infinita Prece Para Os Desencarnados Pai Lembramos Com Muito Carinho Dos Nossos Irmãos Desencarnados Pedindo Tuas Bênçãos A Estes Irmãos Queridos Que Possam Despertar Para A Vida Espiritual Sob A Luz Da Verdade E Do Teu Sublime Amor Que Se Esclareçam Se Libertem De Todas As Perturbações Reanimem-se E Progridam Envolvidos Na Força Da Tua Amorosa Proteção Prece Para Os Lares Pai Precisamos Que O Teu Amor Ilumine Os Nossos Lares Afastando As Trevas Da Incompreensão Dos Vícios Do Sofrimento Das Perturbações Espirituais Ajuda Nos Pai A Compreender Que Somos Todos Teus Filhos Formando Uma Família Com Quem Temos A Necessidade De Aprender A Amar Auxiliando Nos Uns A Os Outros Que Em Nossos Lares Reine A Harmonia E A Paz Sobre As Tuas Bençãos Divinas Prece Para A Paz No Mundo Em Ti Senhor Está Força Suprema Do Bem E Da Paz Que Governa O Universo Abenço Os Dirigentes De Todas As Nações Especialmente Os Do Nosso País Que Saibam Governar Bem Sob A Tua Proteção No Sentido Da Ordem E Da Fraternidade Universal Prece De Encerramento Graças Senhor Por Estes Momentos Felizes E Pela Assistência Amorosa Dos Bons Espíritos Abençoa Nos Seja Feita A Tua Vontade E Despede Nos Na Tua Paz Que Assim Seja Que Deus Abençoe A Todos Obrigada Para Vocês Campanha Para Manutenção Do Nosso Grupo Participe Acessando Nosso Site